Tudo Posso está de volta e a gente vai falar agora sobre a saúde do bebê, saúde das crianças, a saúde auditiva. Será que os problemas são muitos? Como que os pais podem fazer para detectar esses problemas? Quais são os tratamentos disponíveis no mercado? Você papai, você mamãe, que tem um filho com idade aí, até os 10 anos mais ou menos de idade, uma criancinha em casa, é preciso ficar atento ao comportamento dessa criança. Muitas vezes atento, até mesmo que o professor lá na escola, a professora lá na escola, percebe justamente quando chama a criança, a criança não dá atenção. Será que existe algum problema auditivo aí? É justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o doutor Jamal Azan, otorrino-laringologista, está com a gente aqui hoje mais uma vez para desmistificar esse assunto, explicar. E eu quero que você de todo o Brasil participe com a gente, né? Pode mandar para cá a sua pergunta, 0 operadora 11 944 94 50 23. É para participar mesmo. Doutor Jamal, bom dia. Bom dia, Rafael. Obrigado pela presença. Imagina, é um prazer muito grande, especialmente sobre um assunto tão importante, que é a audição das crianças, não é? Problema auditivo na infância, é muito comum, doutor? Muito comum, é extremamente comum. E as crianças pequenas, em especial, como você disse, abaixo de 10 anos ou menores ainda, nós temos uma situação muito complicada. A criança, quando ela tem um problema auditivo parcial, ou seja, ela não é surda totalmente, porque a criança é surda, todo mundo sabe. E quando a criança perde 10% da audição, como detectar isso? Porque a criança, ela não vai saber referir. Ela não vai saber chegar e falar assim, olha, eu não estou ouvindo. Deste ouvido, ela não sabe. Então, nós é que temos que estar preparados e atentos para poder orientar, como você bem disse, os pais, os avós, que cuidam muito, as tias, as professoras. Então, sem dúvida nenhuma, essa informação, ela é fundamental, mas são problemas muito comuns. Doutor, hoje a criança já sai da maternidade com a realização do teste da orelhinha, não é? Sim, o teste da orelhinha, ele é obrigatório por lei em todas as maternidades do Brasil, públicas e privadas, tanto faz, é obrigatório que a criança faça o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, ele é uma triagem, significa assim, ele não mede a audição, ele diz se a criança escuta ou não. Se ela não escuta, se ela, na verdade, não passa nesse teste, porque esse teste, ele diz assim, passa ou não passa? Ah, perfeito. Se passa, ok, siga a vida com o pediatra. Tá, mas o senhor falou que ele não mede a audição. Então, por exemplo, a criança pode ouvir, é isso, mas não vai dar o grau, se é 100% ou 50%, é isso, doutor? Exatamente, se for zero ou muito próximo disso, o exame vai detectar. E aí, dá o não passa. Quando não passa, não significa exatamente que a criança é surda, significa que o exame não detectou, mas às vezes o exame não detecta por causa de líquido que fica no canal, às vezes a criança acabou de nascer, né? Questão de dias para resolver essa situação. Questão de dias, exatamente. Então, quando não passa, nós orientamos sempre a ir para um médico otorrino. Quando passa, então acompanha a vida normal. A partir de que idade essa detecção, assim, a porcentagem de audição da criança é identificável? A partir de qualquer idade, porque, veja bem, quando a criança é muito pequena, por exemplo, um bebê recém-nascido que não passa, nós podemos fazer um exame eletrofisiológico. Ah, então depende do tipo de exame. É isso. Seria um exame mais aprofundado. É um exame diferente. Além do teste da orelhinha. Exatamente. O teste da orelhinha, o bebê não tem que responder nada. O aparelhinho é colocado suavemente, não machuca. Vê uma mãe, não se preocupe, não vai machucar o bebê. É colocado suavemente. Se a criança, então, não passa, é necessário um exame, que é como se fosse, eu falo, eu explico para os pais, é como se fosse um eletrofisiológico da audição. Não existe o eletrofisiológico do coração? Põe os eletrodos. E o aparelho faz sozinho. Coloca os eletrodos e faz um eletro da audição. Então, muitas vezes, se o bebê é pequeno, a gente espera ele dormir, ou então a gente dá um remedinho para ele dormir. Esse exame chama-se Bera. Aí, esse exame, Rafael, ele não depende da resposta, porque o bebê é muito pequeno. Aí, lá na frente, 3, 4 anos, a gente já pode fazer a audiometria, que é o teste da audição. Doutor, o bebê passou no exame, perfeito, está crescendo em casa, lindo e forte, ele é ao lado dos pais. Com o tempo, ele começa a identificar, inclusive, os sons, a voz das pessoas, principalmente das pessoas mais próximas, do papai e da mamãe ali. No entanto, os pais podem se assustar se, de repente, eles chamam a criança e a criança não vira o rostinho. A criança não busca, até mesmo com o próprio olhar. Pode ser um problema auditivo. Sem dúvida, isso é muito comum e é um assunto importantíssimo que a população entenda. Eu vejo muitos pacientes, Rafael, que a criança vem com essa queixa muito tempo depois. Ah, doutor, já tem 6 meses que meu filho está assim, ele não responde. Mas eu achava que ele é distraído. Ah, sabe, ele é tão distraído, ele pega lá os brinquedinhos dele e fica brincando. Fica ali naquele mundinho dos brinquedos, é isso? Não é. Então é assim, o fato da criança não responder não significa que ela está distraída ou que ela... a gente não sabe. Então, se os pais perceberem que a criança... Olha só as dicas aqui. Você chama, 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 ela não responde, ela parece distraída, ela não entende o que você fala. Ou se a criança fica muito perto da televisão, aí é importante procurar um médico otorrino-laringologista para fazer, então, um exame. Um outro problema que pode ser detectado meses depois, o não desenvolvimento da linguagem. Está associado também ao problema auditivo? Sem dúvida, os primeiros 3 anos são os principais para a aquisição da fala. E também, além da aquisição da fala, Rafael, existe uma outra questão que hoje a medicina escuta, a medicina explica, que é o processamento da audição pelo cérebro. Então, veja bem, se a criança pequena, ela não está escutando bem, o som através do ouvido não vai chegar para o cérebro. Então, o cérebro não vai desenvolver a detecção do som. Aí, depois, esta infecção, a inflamação, sarou. Só que o cérebro não foi estimulado no momento exato. Aí, a criança pode desenvolver problemas que nós chamamos de processamento auditivo central, que são aquelas crianças que você fala assim, vem aqui, vamos brincar. A criança olha para você e fala assim, aí você fala, vamos brincar. Ah, vamos. Pega o seu carrinho. Pega o seu carrinho. Ah, eu vou pegar o carrinho. Ou seja, você tem que ficar repetindo, não precisa falar mais alto. Você tem que repetir. Não é que ela não escutou, ela não processou. Doutor, nós estamos aqui na nossa frente, né? Uma reprodução, uma macro-reprodução do que é o nosso minúsculo ouvido. Não é isso, doutor? Exatamente. Vamos mostrar como se compõe o ouvido, por onde passa o som, onde pode ter problema. Sem dúvida. Então, aqui, olha. Aqui nós temos a orelha, a entrada do canal do ouvido. Já logo no início, a gente tem uma situação muito comum, que é a formação de cera, não é? Que é formada somente nesta parte externa. É saudade da formação de cera? Sim, a cera é uma proteção. A cera evita a proliferação e o crescimento de bactérias e fungos. A cera é benéfica. A cera só deve ser retirada quando ela está em excesso. Quando ela gera um problema. Ok, perfeito. Aqui o canal do ouvido e, no final, uma pelinha muito fininha que chama-se membrana do tímpano. Depois da membrana do tímpano, nós temos os ossinhos, martelo, bigorna e estribo. E eu vou tirar aqui, para mostrar para vocês, como que é o ouvido interno. Internamente? Isso. Então, os ossinhos vão transmitir o som. Eu vou tirar aqui, olha. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. O som vai estimular esse nervinho aqui que chama-se caracol. As pessoas conhecem como caracol o nome é cóclea. Até pelo formato, né? Exatamente. O nome correto é cóclea, mas as pessoas entendem e chamam muito como o caracol. Então, o caracol é um nervo auditivo. Então, os problemas podem estar no canal auditivo, na membrana do tímpano, nos ossinhos, no caracol ou no cérebro. Tudo isso precisa de uma boa avaliação. Hoje, conversando, então, com o doutor Jamal Azan sobre problemas auditivos, principalmente nas crianças. Doutor Jamal, vou trazer agora à tona aqui um problema que aconteceu lá em casa, que está acontecendo justamente lá em casa. Meu sobrinho, de 4 anos, o Luca, a professora percebeu que ele estava com dor no ouvido. Ele reclamou de dor no ouvido, né? Acho que no ouvido direito. Se não me engano, é isso, né? Chamou a mãe, minha cunhada foi com ele ao médico, perfeito? O médico, ao examinar, disse que não tinha problema nenhum nesse ouvido direito, né? O problema estava no esquerdo. No esquerdo, eu não sei qual é o significado desse gesto, mas o médico fez exatamente assim, ó. O ouvido correto é dessa forma aqui, né? Internamente, né? O do teu sobrinho, né? Do Luca, está dessa forma. O que isso significa, doutor? E ele perdeu 50% da audição nesse ouvido. Então, vamos entender aqui, olha, o que acontece é o seguinte. A membrana do tímpano, ela tem uma posição. Ela capta as ondas sonoras, ela vibra. Ok. O mais provável que tenha acontecido com o Luca é um problema no canal que comunica o ouvido ao nariz. Esse canal está ligado com o nariz? Está ligado com o nariz. Sabe quando a gente engole, a gente não ouve um barulhinho no ouvido? Isso é verdade. Quando a gente desce a serra, às vezes tampa o ouvido e a gente assopra do nariz para o ouvido. Então, este canal joga ar para cá. E esse ar tem que estar na mesma pressão do ar de fora. Olha, se este ar estiver com uma pressão negativa porque esse canal está tampado, a membrana vai fazer o quê? Olha a posição dela aqui, ela vai fazer isso aqui. Ela vai entrar para dentro. Então, possivelmente, essa membrana aqui... Isso. Ela retraiu. Nós chamamos de retração. Então, aqui é a posição da membrana, ela faz isso aqui, ela vai para dentro, porque esta pressão aqui dentro está negativa, porque o ar não está vindo do nariz para o ouvido. Então, como isso gera uma tensão na membrana, ela não consegue vibrar e transmitir a audição normalmente, o que gera, então, um rebaixamento auditivo. Isso, possivelmente, já veio de nascença, ele já nasceu com essa dificuldade ou foi uma evolução ao longo desses quatro anos de vida? O mais provável é uma evolução ao longo desses quatro anos e pode ter acontecido, basicamente, duas coisas que são muito comuns. Vamos ver nesse outro molde aqui, ó. Esse molde é menorzinho. Esse molde, esse é menorzinho, né? Então, esse molde mostra, então, a orelha e o canal do ouvido e mostra aqui o canal que liga com o nariz, ok? Ok. O que que pode acontecer? Este canal pode estar obstruído por uma carne no nariz, que chama-se adenoide. A famosa carne esponjosa. A famosíssima carne esponjosa. Então, se a criança dorme de boca aberta, fica de boca aberta, se ela ronca, se ela baba no travesseiro, se ela tem um sono muito agitado, rodopia na cama, isso pode ser... O Luca rodopia na cama que eu sei. Opa, tá vendo? Será que ele não tem adenoide? Então, esse rodopia é bem assim, né? A criança dorme numa posição e vai girando, né? Por quê? Porque é um sono agitado, porque ela não respira bem e vai... Aquele desconforto vai fazendo a criança, então, tentar achar uma posição para respirar. Então, se a adenoide tampar este canal, o ar não vai para o ouvido e pode gerar essa situação. A pressão é inferior, né? A pressão é inferior, né? Exatamente. Mas pode acontecer um outro problema com o crescimento. Este canal pode entortar. Olha a diferença aqui. Isso, vamos ver os dois. Olha a diferença. Este aqui, ele é reto. Como deve ser, é isso. E como deve ser aqui na minha mão. E como ele pode se desenvolver ao longo do tempo, então, ele pode entortar e isso dificultar, então, a passagem do ar do nariz para o ouvido. Tem uma causa para esse entortar, doutor? Nós ainda não conseguimos detectar o porquê isso acontece. Mas, como isso gera um problema muito lentamente progressivo, ou seja, não é de um dia para o outro que ele diminui a audição. Como eu disse no início, a criança não sabe, os pais não percebem, porque é muito discreto isso, né? Mas para a criança tem um valor muito importante. Daí, como eu disse em orientação, se houver dúvida, consulte sempre um médico otorrino. Doutor, eu já sei que a situação é reversível. É reversível. Existem vários métodos para isso, né, doutor? Exatamente. Os métodos, eles podem, então, passar desde uma desobstrução da via respiratória. Então, se ele tiver realmente uma adenoide grande, tem que tirar ou tratar, ou quadro alérgico, alguma coisa. Tem que resolver esta obstrução de alguma forma. Ou, muitas vezes, tratamentos clínicos. Claro, sempre, a gente inicia com medicamentos, a gente faz exercícios. Então, por exemplo, se realmente o diagnóstico é catarro no ouvido, sabe o que eu mando a criança fazer? Encher bexiga. Olha. Várias vezes. Eu dou um pacote de bexiga para a criança, ela vai enchendo. Por quê? Quando ela enche a bexiga, este movimento joga ar para o ouvido. Joga ar para cima. Então, vai forçando o equilíbrio de pressão do ar. Agora, em alguns casos, isso não é viável. Esse canal é entupido. A membrana está quase estourando. Porque essa posição de retração pode, então, gerar uma explosão da membrana. Uma pressão, né? Uma pressão. E aí, muitas vezes, a gente é obrigado a fazer uma cirurgia e colocar aquilo que nós chamamos de tubo de ventilação. Vamos ver se a câmera consegue pegar. Nossa, a gente é minúsculo. Eu estou vendo aqui. Ele é bem pequenininho. Olha ali, está na pontinha da caneta ali. Está aqui, vamos ver. É, para vocês terem uma noção. Nossa, é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho. Agora, como ele é muito pequenininho, eu trouxe ele aqui. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Será que a gente consegue? Olha o tamanho dele. Olha aqui perto do dedo, perto da caneta, para vocês terem uma noção. É o branquinho, o mais clarinho? Eu trouxe dois modelos que são iguais, apenas a cor é diferente. Então, esse tubo de ventilação, ele tem um furinho no meio. Ele fica na membrana e comunica o ar de fora para dentro. Ele permite a passagem de ar, é isso? Permite a passagem de ar, uma vez que esse ar não veio do nariz. Tá, mas doutor, esse tubo, ele fica eterno na criança? Não, em média, seis meses a um ano, em média, aí ele cai sozinho, não tem que operar para tirar. E nós observamos, se a criança voltar ao normal, voltar a compensar a pressão, ok. Se não, muitas vezes precisa tratar de novo e muitas e muitas vezes, infelizmente, é necessário operar novamente. Gente, nós sabemos que, com o crescimento, se essa tuba auditiva está torta, ela vai retilinizar na grande maioria, 99,9% das vezes. Mas, se não tratar na época adequada, a criança pode, então, perfurar a membrana e ficar com perda, que pode ser, inclusive, definitiva. Doutor Jamal, trouxe para a gente aqui um elemento muito comum, muito presente nas casas brasileiras hoje, né? É verdade. Que é o bastão, como que é? Bastão flexível? Isso, aço flexível, o bastão de algodão. Tem um nome comercial que vocês conhecem, justamente, está aqui, ó, perfeitinho, está legal, né? E as mamães, né, tendem a utilizar isso, né, no vidinho das suas crianças, dos seus bebês. Qual que é o risco, doutor? Qual que é o cuidado que deve ter? O risco é altíssimo. A orientação médica é nunca introduzir absolutamente nada dentro do canal do ouvido. Nunca. Porque você não sabe qual é. Vamos colocar aqui para vocês verem. Nós não conhecemos a distância entre a entrada do canal e a membrana do tímpano. O médico conhece, mas a pessoa não sabe. Este canal, muitas vezes, não é reto, ele é curvo. Então, se a pessoa está lá, animada, né, ô, que gostosinho, ela pode perfurar esta membrana. Este trauma, então, pode gerar isto aqui, olha aqui, ó. O que eu trouxe? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Olha, o cotonete fez o quê? Uma membrana perfurada. Olha, pelo cotonete, pela haste flexível, pelo bastão. E quando isso acontece, qual que é o efeito, doutor? A audição cai, a dor é imensa e muitas vezes é necessário uma cirurgia para reconstruir a membrana do tímpano. Ou seja, este instrumento aqui não é uma brincadeira. E como eu sempre falo, gente, na própria embalagem do fornecedor, sabe o que está escrito lá? Quando você comprar essa hastezinha, leia. Sabe o que está escrito? Não introduza a haste no canal do ouvido. Ou seja, o próprio fornecedor está dizendo que não é para ouvido. O problema, doutor Jamal, é que é o mal de brasileiro, né? Lê embalagem é o que a gente justamente não faz. Não faz. Mais ou menos isso, vai pela propaganda, vai pelo modismo. Mas agora nós vamos ter que nos acostumar com isso, porque esta situação pode ser muito grave. Leiam, vocês vão ver que está escrito mesmo. Doutor, a mãe do Joãozinho está assistindo a gente lá agora. Então ela fala assim, qual que é o jeito correto então de utilizar essa haste flexível? Vamos lá. Nós estamos vendo o ouvido aqui, não é isso? Tem a haste aqui, não é isso? Sabe como é que usa? Tira do ouvido, não usa no ouvido. Não usa. De jeito nenhum. Então a gente deve usar somente a toalha ou um papel com o próprio dedo e fazer a higiene. Ah, mas eu quero jogar água aqui para lavar meu ouvido durante o banho. Não, de jeito nenhum. Não faz isso? Água quente, entortar a cabeça assim no chuveiro? Nunca, de jeito nenhum, porque a água pode entrar, umedecer os restos celulares que são normais e pode gerar até um maltite. Então é assim, banho desta região para trás. Esta região, gente, da orelha não deve ser lavada. Não deve. Terminou o banho, esta região só passa a toalha ou um papel, ok? Bem, mas então para que serve isso aqui? Serve para muita coisa. Serve para narizinho. Serve para maquiagem, serve para qualquer coisa, menos para o ouvido ou a orelha. Olha, curioso justamente isso. Eu já vi mãe, inclusive, pegar o átio, quase que eu falo o nome comercial, pegar o átio flexível e aquecer óleo e passar o óleo. É um grave problema e muitas vezes a gente acaba se deparando com acidentes, como eu disse. Vou contar um caso curioso aqui, dá tempo, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Sabe o que aconteceu? A criança, de tanto ver o pai fazer, ela foi lá, pegou, o pai estava dormindo, ela colocou dentro do ouvido do pai e machucou o ouvido do pai. Criança bem pequenininha. Então muito cuidado, gente, com isso. Bom, doutor Jamal Azan, tirando todas as dúvidas hoje, então, sobre problemas auditivos nas crianças, nos nossos pequenos. Se alguma dúvida ficou para você aí de casa, pode escrever para a gente, 011-944-945023. Doutor Jamal vai voltar, com certeza, outras vezes, para trazer outras informações. Mas antes da despedida, eu preciso mostrar o filho do doutor Jamal, que acabou de nascer. O lançamento do livro foi no último sábado. Está aqui, ó, Ouvidos, Nariz e Garganta. Doutor Jamal, qual que é o conteúdo do livro? Esse é um livro que expressa os quase 30 anos que eu tenho de otorrinolaringologia. E eu falo para o público leigo, orientações preventivas de ouvido, nariz e garganta. Quais são os exames mais comuns? Como eles são feitos? Nós falamos de audiometria. Como é feito a audiometria? Como é feito o teste da orelhinha? Então, eu explico em palavras para o público leigo. Você vai entender, porque é como eu estou falando aqui para você. As doenças mais comuns. Eu falo sobre cirurgia e muitas polêmicas também nesse livro, viu? Mitos e verdades tem aqui? É, tem muitos. Porque eu falo, por exemplo, sobre o doutor Google. É legal ou não é legal? Então, a segunda opinião, eu fiquei em dúvida com essa situação que o médico falou. O que eu devo fazer? Como é que eu me preparo para ir para uma consulta? Como é que as pessoas se preparam? Só põe a roupa, né? Mas não é assim. Tem uma série de questões que são importantes e eu discuto várias dessas questões. O livro foi lançado nesse último sábado. Foi um grande sucesso. Aliás, o sucesso foi conferido pela equipe do TudoPostos. Vocês vão conferir aqui ainda, né? Foi maravilhoso. Nós fomos cobrir lá e realmente valeu a pena. E tem presente para vocês. O Dr. Jamal, inclusive, quer presentear vocês de casa. Tem dois livros aqui. Nós vamos presentear o público de casa. Para ganhar o seguinte. Primeiro WhatsApp que chegar aqui agora, por favor, com o título do livro. Vou dar cola para vocês. Tem que chegar com o título do livro. Ouvidos, nariz e garganta, cuidados e curiosidades. Perfeito? Tem que chegar o WhatsApp agora. O WhatsApp na tela aí para você de todo o Brasil. A gente vai mandar para a sua casa todos esses conhecimentos aqui do Dr. Jamal Azam. Tudo explicadinho, didático, como ele sempre faz com a gente aqui. Dr. Jamal, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos e aproveitem bastante. E só esse livro está em todas as livrarias também. É um preço bastante especial. Mulheres, agora é com vocês. Dificuldades para cuidar do cabelo cacheado. No próximo bloco, um bate-papo com o visagista Cláudio Germano, que vai dar dicas de cortes e cuidados para facilitar a sua rotina. E tem transformação aqui no palco, hein? Então não sai daí, a gente já volta.